Oi, estou falando com quem? Sou o Luiz, vou fazer a apresentação da bicicleta Elisa. É uma bicicleta aro 26, de 6 marchas, tem autonomia, a bateria dela é de 60km, motor de 350W, 25km de velocidade, 25km por hora de velocidade, lógico que pedalando ela passa isso, né, e você pode utilizar ela tanto como uma bicicleta normal, sem utilizar o motor, e quando você está com o motor habilitado, você tem a opção de acelerador, ela funciona só no acelerador, e na função pedal assistido, habilitando o botão aqui, ela só vai funcionar no pedal, então você pedalou, o motor entra, não precisa acompanhar o motor, só o simples fato de pedalar, o motor entende, opa, a pessoa está pedalando, eu vou ajudar, parou de pedalar, o motor para também. Então essas são as funções que ela tem aí, se descarregar a bateria completamente, demora 5 horas para carregar, isso vai significar na sua conta em torno de 20 a 25 centavos, barato, vamos dizer assim, uma carga barata para o meio de transporte e o laser que você não tem. Marchas ela tem quanto? Seis marchas. Seis marchas. Seis marchas. Freio só na mão. Freio a disco na dianteira, suspensão... E o freio desse na dianteira? B-brake na traseira, suspensão... E a suspensão... Suspensão, freio a disco na dianteira... Ó, bicicleta bem completa, hein? Bem completa. Eu me criei em cima de bicicleta. Pode pesquisar. Entra na internet, pesquise os concorrentes e tudo mais. Vai olhar design, vai olhar... Se abrace numa... Oi? Se abrace numa... Lembrar de quando você andava de bicicleta. Pois é, mas eu tenho que lembrar quando eu tinha 18, 17 anos. Já tá longe o tempo... E não tinha medo da subida, agora vai poder de novo... Isso é, isso aí é uma das coisas boas, né? A velocidade máxima dela... Já vamos dizer assim... A parte elétrica... 25. A parte elétrica é 25 km por hora. Pedalou... Você passa de 40 passos. Aí é outra coisa, né?